O programa a seguir é uma produção independente. Todas as reflexões, visões, afirmações e indagações presentes no conteúdo a ser exibido são de total responsabilidade dos seus organizadores. Rede E. Pra todo mundo ver e ouvir. Tá na rua! 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 Pessoal, que saudade estar aqui com vocês. Sejam todos muito bem-vindos ao retorno do Tá na Rua. E pra essa temporada estamos com muitas novidades e também algumas carinhas novas. Essa daqui é a Mariana, a nova apresentadora do Tá na Rua, que estará aqui comigo pelos próximos episódios. Mari, seja muito bem-vinda! Obrigada, Pri! Obrigada, gente! É um prazer estar aqui com todos vocês e fazer parte dessa equipe. Mas as novidades não param por aqui, não é mesmo, Pri? Não, Mari, não mesmo, porque hoje nós temos uma comemoração em dose dupla, viu? Essa semana o programa está completando um ano no ar, aqui nas telinhas da TV Educativa. Pri, e ainda nessa semana é quando celebramos o Dia Internacional das Mulheres. E claro que vamos falar do impacto e da força feminina no trânsito. Então chega de dar spoiler, vamos ao que interessa. Hoje, vamos embarcar numa linha do tempo e relembrar momentos marcantes do primeiro ano de Tá na Rua. Muitos assuntos foram destaques desde a estreia do Tá na Rua, um programa apresentado por mulheres que tem o propósito de levar educação no trânsito. Bora entrar nessa nostalgia com a gente? Tá na Rua! Neste um ano no ar, o Tá na Rua trouxe muitas histórias ao longo de 43 programas exibidos. Fomos comovidos com a superação de quem teve a vida marcada pela violência do trânsito. Tetraplégica após o motorista embriagado perder o controle do carro, Ana Paula aprendeu uma grande lição. Não dirigir antes de beber. Infelizmente, não são horas que vão sarar a sua ressaca, não são minutos que você dormiu ali que te vão deixar com reflexo atento. Revelamos curiosidades sobre os sinistros de trânsito. Pelas leis da física, quem pesa 60 quilos num acidente a 70 quilômetros por hora, passa a ter o peso de um hipopótamo. Falamos como o cinto de segurança é importante e deve ser usado por todos. Eu acho que se eu não tivesse de cinto de segurança durante esse acidente, as complicações teriam sido muito mais graves. Aprendemos a ser pedestre com educação e respeito. A faixa de pedestre foi feita para isso, né? Caso de segurança. O trânsito é um lugar compartilhado de motoristas que precisam de vagas especiais até de ambulâncias que enfrentam dificuldades com desrespeito e a falta de empatia. Quanto mais rápido eu conseguir chegar até a vítima e quanto mais rápido eu conseguir dar esse atendimento, melhor para a vítima. Comportamento seguro e lições chegaram até os motociclistas. A primeira coisa que o motociclista precisa saber é prever o que vai acontecer. Se ele conseguir andar com maior distância do veículo da frente, ele vai conseguir prever qualquer tipo de reação que está fora do planejamento dele. Saímos do estúdio para chegar mais perto dos personagens e aprender com as crianças o futuro que queremos no trânsito. Porque aprender sobre o trânsito é como não acontecer acidentes e não acontecer coisas erradas na rua. É muito bom aprender essas coisas, né? Porque no futuro a gente vai dirigir e a gente tem que saber. Esse ano será incrível também. Além de informar, vamos promover o diálogo, falar de respeito, Mari, da importância de seguir as leis de trânsito e de um comportamento seguro. Independente se você for pedestre, ciclista, motociclista ou motorista, tenha empatia e respeite o próximo no trânsito. E ainda falando de trânsito, outro assunto que a gente traz hoje é sobre as mulheres. Nós estamos cada vez mais ganhando espaço no mercado de trabalho e fomos conhecer a história de duas mulheres empoderadas. Vem com a gente assistir essa matéria inédita com a Caroline e a Neide em cargos com estereótipos masculinos. Borracharia é lugar de mulher? Na verdade, lugar de mulher é onde ela quiser. E aqui em Campo Grande, nesta borracharia, Caroline é quem administra, cuida, arruma e soluciona qualquer tipo de problema mecânico. Nos últimos anos, mulheres têm se destacado no setor automobilístico e lugares antes dominados por homens já contam com a presença feminina. Um exemplo são as borracharias. Aqui, mulheres estão assumindo o centro do palco. O ramo automobilístico é um meio profissional que está crescendo. É um meio que dá muito dinheiro, retorno financeiro muito bom e está precisando muito no mercado. Eu mesma estou com vagas abertas, precisando de profissionais e capacitando. Caroline tomou gosto pela profissão passada de geração. Na borracharia tem 46 anos de história. Foi desenvolvida, primeiramente, pelo meu avô, Milton Ventura, que se encontra com 97 anos. E depois, pelo meu pai, Carlos Augusto. Atualmente, eu como neta, estou responsável pelo estabelecimento. Primeira mão, quando eu comecei a iniciar aqui, eu iniciei mais na parte administrativa. Depois, eu comecei a aprender para mim poder cobrar dos meus funcionários. Porque não adianta nada. Uma boa gestora tem que aprender a fazer e cobrar. Então, eu comecei a praticar e, hoje em dia, eu sei realizar todos os serviços e sei atender a minha clientela, enfim. Ela é pedagoga e enfermeira por formação. Além do trabalho na oficina, compartilha os conhecimentos sobre mecânica com cursos práticos para jovens e mulheres que desejam entender melhor sobre veículos. Muitas mulheres me procuram para aprender mais sobre o carro. Por exemplo, trocar um estepe, conhecer a medida dos pneus, saber quais são os tipos de serviço que pode ser oferecido no seu pneu, até mesmo parte de mecânica. Porque, hoje em dia, até a questão de mecânica, também é difícil encontrar aqui no Mato Grosso do Sul mulheres nesse ramo. Entre as profissões que desafiam o estereótipo masculino, mulheres caminhoneiras está na lista. Segundo dados do DETRAN de Mato Grosso do Sul, aproximadamente 2.400 mulheres no Estado possuem carteiras de habilitação na categoria C, D e E. Uma delas é Neide, que desempenha o papel de caminhoneira nessa empresa de transporte e conta com o apoio de colegas. Tenho tido um apoio de todo mundo para me dar dicas de como chegar em determinados lugares, porque a gente vai trabalhar com fazenda, fazenda entrega em fazenda, então a gente não conhece todos os caminhos. Você conhece rodovias, mas não conhece caminhos de fazenda. Para Neide, dirigir caminhões não é apenas uma profissão, mas também uma terapia. O mais gostoso ainda é quando você está dentro do caminhão. É uma sensação que só quem faz, quem pratica, quem é motorista, que gosta do que faz, é que sabe como é bom a gente estar nessa função. Nesta empresa de petróleo, mulher no volante é sinônimo de cuidado e zelo. E pensando nisso, uma das estratégias para receber novas caminhoneiras foi adaptar o ambiente de trabalho. Fizemos adequação no vestiário, nos banheiros, uniformes adequados para receber as mulheres. Então estamos aí com força total, apostando no lado mulher, junto conosco, na empresa, na área operacional. Está na hora de deixar para trás o pensamento de que mulher no volante é perigo constante. Nós estamos cada vez mais se qualificando e assumindo o protagonismo. É um desafio? É. Vai ter preconceito? Vai. Mas pode ter certeza que os resultados serão 100% positivos. Se eu estiver estressada, eu pego a estrada, para mim é a melhor terapia. Eu amo dirigir, eu amo o que eu faço, sabe? E para matar a saudade, bora de quiz, Mari? Bora, Pri. Coloca a vinheta aí, edição, que a gente vai brincar. O condutor defensivo é aquele que A. Ultrapassa outro veículo pela direita B. Circula em velocidade adequada à via C. Ultrapassa nos viadutos e pontes ou D. Circula em alta velocidade em qualquer situação. A resposta correta é a letra B. Dirigir defensivamente é dirigir de modo a evitar acidentes. Como circular em velocidade adequada da via? Já falamos tantas vezes aqui no Tá Na Rua que é preciso, sim, seguir as placas e nada, gente, de abusar da velocidade, viu? Agora vamos para uma perguntinha super fácil. Em caso de neblina, o motorista deve trafegar com o pisca-alerta ligado? O que você acha? Verdadeiro ou falso? Alternativa certa, Mari, é a alternativa A. É falso. Em caso de neblina, é recomendado que você use o farol baixo ou o farol de neblina, além de diminuir a velocidade para evitar sinistros. Agora uma pergunta que tem tudo a ver com o tema do nosso programa de hoje. Quero só ver. É verdade que as mulheres se envolvem menos em acidentes do que os homens? Verdadeiro ou falso? É verdadeiro, viu, galera? Os dados de estudos apontaram que em 2022, 3.361 condutores perderam suas vidas em acidentes de trânsito, sendo 92,7% homens. E vejam só, apenas 7,3% mulheres. Curioso, não? Além disso, claro que é mais barato o seguro para nós, mulheres, do que aos homens. Somos cuidadosas, não somos? Concordam? Você sabia? Estavam com saudade do Dica de Filme? Na apresentação, a Evelyn e o Daniel vão dar spoiler do filme As Vantagens de Ser Invisível. Então, bora ver? Dica de Filme Olá, cinéfilos do Tá Na Rua. Eu sou o Daniel Felipe. E eu sou a Evelyn Mendes. E a Dica de Filme de hoje é As Vantagens de Ser Invisível. Lançada em 2012, As Vantagens de Ser Invisível é a adaptação de um livro homônimo. Stephen Chbosky é o autor do livro e o diretor do filme. Chbosky escreveu o romance As Vantagens de Ser Invisível como uma espécie de carta de amor para adolescentes que estão enfrentando problemas semelhantes aos que ele enfrentou quando era mais jovem. Ele queria que o livro e o filme fossem uma fonte de conforto e compreensão para os adolescentes. Nesse drama, Charlie, o protagonista, enfrenta a memória reprimida de um trauma na infância que, mesmo sendo uma lembrança incompleta, ainda o afeta emocionalmente e o reprime. E é só quando entra no ensino médio com a ajuda de novos amigos, principalmente os irmãos Patrick e Sam, que ele vai conseguir desbloquear esse trauma e se libertar dele. Em uma das cenas mais simbólicas do filme, na caminhonete que representa muita amizade desse trio, Patrick atravessa uma ponte dirigindo enquanto Charlie se equilibra de pé sobre a carroceria, com os braços abertos em quase uma alusão à Titanic e ao som do refrão de Heroes de David Bowie. O protagonista aproveita a liberdade recém-conquistada do trauma. Também com os olhos no horizonte, Charlie vislumbra o futuro no qual há tempos não se imaginava. O filme conta com um elenco talentoso, incluindo Logan Lerma como Charlie, Emma Watson como Sam e Ezra Miller como Patrick. Emma Watson, famosa por interpretar Hermione na série Harry Potter, fez sua transição bem-sucedida para os papéis mais adultos, como este filme. Por hoje é só, pessoal. Tchau! Tchau, tchau, galera! A gente se vê dentro e fora da telinha. E aí, curtiram? Eu já anotei na minha lista de filmes. Mari, agora tá na hora do queridinho da galera, o Vê-se-pode lá das redes sociais. Eu e o Daniel juntos separamos alguns vídeos que ganharam a web. Vamos ver? Vamos! E aí, Daniel? Essa primeira cena aqui acontece com frequência no trânsito. Um cruzamento com sinalização horizontal apagada. Aí, ó. Deu ruim, né? Ninguém respeitou a preferência. Ninguém. A ausência dessa marcação pode resultar em sinistros, como esse do vídeo, e causar prejuízo até para os moradores. Vê se pode. Vê se pode, Mariana. E outra, você já ouviu falar na brincadeira chá-revelação? Já. É o que esse caminhoneiro deve ter feito, porque não é possível, velho. E já pode se comemorar com uma menina. Ó essa fumaça rosa voando ali. Não é possível que ele não viu que a caçamba tava levantada. E, obviamente, não passaria pelo viaduto. Com certeza não. Eu trouxe uma aqui pra você que é recém-habilitada. Com todo o respeito, é a tua carinha fazer uma brincadeira dessa. Foi dar ré, bateu no carro de trás. Foi sair, bateu no carro da frente. Bateu de tudo que é lado. Mas ainda bem que ninguém saiu machucado. Ó, pra gente finalizar, eu trouxe esse vídeo aqui. Daniel, você já ouviu falar no perereco? É com certeza o garupa dessa moto. Porque pra voar desse jeito, só sendo anfíbio, né? Com certeza. A gente brinca, mas o assunto é sério. Tem que tomar muito cuidado quando tiver na garupa e pilotando a moto. Com certeza alguém saiu ferido dessa. Pelo menos eles estavam usando o capacete, né? Capacete do perereco. Mas, Mariana, por hoje é só. Te vejo no próximo Vê Se Pode. E além da TV, o programa de rádio também vai ao ar no Programação da Rede E. Em formato podcast, você dá play e confere dicas exclusivas de trânsito. Chegamos ao final do nosso programa. Mas não se esqueçam, estamos online lá nas redes sociais. É só seguir o nosso Instagram, arroba programa.tanarua. Pra rever os episódios, você entra no nosso canal do YouTube, Rede E, que por lá tem tudo do Tá Na Rua, não tem? Tem. Obrigada a todos que nos acompanharam até aqui. Tchau, tchau. Até a próxima semana, galera. Um beijo pra vocês. Tchau, tchau. Tá Na Rua. Rede E. Pra todo mundo ver e ouvir.